Peguei um guindaste aqui, olha a cara da tia, peguei um guindaste aqui e falei, vamos lá, vamos fazer um top 5 pra animar, porque ontem eu fiquei de molho o dia inteiro, gente, não aguenta, eu sou muito ativa, eu fico, mas eu sei que eu tenho que respeitar o pós-operatório, né? Porque isso não existe, ficar mexendo, movimentando, fica pior. Mas sabe quando você não aguenta? A Betinha não aguenta, a Betinha quer falar da vida do Casimiro, da vida do Harry, da Betinha. Por que, Betinha, você é assim? A Betinha falou, não, porque isso mexe com a gente, né? Mas não devia, olha, vou falar um negócio pra vocês, eu tô indo, eu acho que a gente tem que ir voltando aos poucos, né, pra atividade, mas o pós-operatório eu sei que é muito importante, porque ficar mexendo e depois não dá certo. Gente, vocês sabiam que tem um vírus chamado metapneumovírus que tá assustando Portugal? É. Não, é a última eu vou falar. A última eu não vou falar, Betinha, a última eu vou colocar, não vou ler, eu me recuso, me recuso, que é das coisas mais sórdidas que eu já falei aqui no top 5, eu não vou falar, eu me recuso, a última eu não vou ler a falar, não dá, sabe, gente? Tô pós-cirurgia, pós-cirúrgico não, é, pós-cirúrgico, eu tô no pós-cirúrgico, sabe, não dá. Olha, agora vou falar um negócio pra vocês, esse metapneumovírus tá assustando Portugal porque diz que é um vírus, é meta, né, Betinha? Até o vírus agora já é meta. Então, diz que é um vírus muito, muito forte, entendeu? Que não sei, não quer nem ouvir falar. E aqui, no Brasil, o vírus da bronquiolite, que tá atacando idosos e crianças, mas não é? A vacina da bronquiolite aqui não é obrigatória pra crianças? Na Europa nasceu, tem que vacinar a bronquiolite, hein? Eu não sei, Betinha, olha, eu só sei que tá o negócio. Agora, vamos falar o seguinte, gente, Casimir, o abafão do momento que o portal leodias.com, que o Leo Dias, a Betinha falou, não sobraram a pedra sob pedra, que o Leo tá jogando no ventilador pra todo lado, que ele veio com tudo. Depois da história do Vicente da Simara, vem a história do Casimiro. Diz que o Casimiro, que é casado há não sei quantos anos, teria uma suposta amante que mora em Barcelona, cinco anos, uma moça, periripo, ororó, mas a mulher do Casimiro falou que não, que ela não, viu? Ó, Betinha, ela falou que não é ele. A Betinha falou, como não? 11 milhões? O quê? O que tem 11 milhões? A Betinha falou, 11 milhões não é ele, né? Será, Betinha? Mas se ela separar, ela leva dinheiro. A Betinha falou, é, mas sabe, às vezes não é bem assim. Eu não sei, eu só sei que tem um vídeo dele desejando feliz aniversário pro cunhado. Você acha, Betinha? A Betinha falou, não sei. Agora, o Leo falou que tem um grupo, gente, de WhatsApp, que é as amantes dos jogadores de futebol. A Betinha falou, eu quero entrar nesse grupo. Mas você quer entrar pra saber o que tá acontecendo e não pra ser amante, pros doidos. Ser amante do jogador. A Betinha falou, claro, que elas ganham milhões, vão. Gente, sorrindo. Infelizmente, sorrindo pra não chorar, né? Porque, um, qual a novidade que eles vão pra farra? Nenhuma. Olha o Daniel Alves, onde foi parar, levando a farra ao excesso. Toda hora tem um escândalo. Olha aquele jogo do Corinthians, não sei quantos mil filhos fora do casamento. E tal. Se as mulheres aceitam, fazer o quê? A Betinha falou que é de gosto, regala a vida. Um chifrezinho, de repente, não faz mal a ninguém com 11 milhões na conta. Vai saber. Por falar em vai saber, agora, o grupo de WhatsApp, eu achei que elas estão organizadas, bonita, hein? Uma Betinha falou, olha, organização impecável. Que aí, uma conta pra outra, tal, não deixa... Vai chupir, só se eles arrumam outras amantes, além das amantes, é amante demais. O mestre saiu do Paris Saint-Germain, parece que o Neymar agora é o próximo, o Paris Saint-Germain tá tocando todo mundo pra fora. Mas o mestre, eu não entendi. Será que ele foi pra onde? A Betinha foi, foi ganhar mais. Com certeza foi ganhar mais. Gente, e a Preta Gil, que por falar desse negócio de amante, a Preta Gil disse que ela se separou, foi uma decisão dela, pra, lógico, poxa, porque a mulher é um tratamento de uma doença super delicada, não é? Ainda ficar aguentando aquilo, fez muito bem, Preta. A Preta chuta tudo que não presta pra fora. E se livra, sabe? Às vezes a gente carrega esse saco, né? Esse peso nas costas, que não vale nada. O Silvio Santos comemorou, né? O programa Silvio Santos comemorou 60 anos, e muita gente foi, e ele não foi, porque ele não gosta de homenagem. E aí as pessoas, ah, porque o Silvio tá doente. Gente, o homem não gosta de homenagem ao direito dele. A Betinha falou, vamos lavar a roupa de vocês, caqueta. E dizem que a Xuxa, que será verdade, Betinha, trocou cada bate-boca com esse empresário, que ela falou cada palavrão. A Xuxa, tão leiducada, será palavrão assim? Pá, vocês viram? A Betinha falou, acha que é fake? Não sei não, diz que foi cada carcada. Bom, por falar em carcada, o tal do suspeito, né? O principal suspeito da morte do Jeff, do ator, fez uma entrevista com o Cabrini por telefone. Então a Betinha falou, o Cabrini é danada, hein? Cabrini é danada. Por isso eu não acho a ele, mas o Cabrini acha. E diz que não, que ele não matou, que ele não mataria. A Betinha falou, queria que ele falasse o quê? Sim, Cabrini, eu matei. É, acho que também não ia falar, mas bom, ele disse que não. O Caetano Veloso, indenizado, porque andaram chamando o Caetano, diz daquilo, daquilo, bem feito. Porque as pessoas têm que aprender que quem fala o que quer, paga o que não quer. Internet tem lei, viu? Bem feito, tem que pagar mesmo. E todo mundo tá falando e fica rodando, rodando a foto desse menino, o mais jovem bilionário do mundo, que é das óticas, né? O pai dele é um italiano de 80, morreu, 80 trabalha lá de anos. Eu não sei por que estão divulgando tanto. Olha, gente, tem dias que tá rodando a foto desse menino como o mais jovem bilionário do mundo. A Betinha falou, mas tem uns pão no menino, arrisco. Não, Betinha, ele não gosta de mulher mais velha. Fica calma que ele não gosta de mulher mais velha. A Betinha falou, bom, mais um que ela perdeu. É assim, a Betinha... Agora, gente, vem aqui. O que que tá acontecendo com o Harry e com a Meghan? O que que tá acontecendo? Gente, o Harry foi contra tudo e contra todos, contra a coroa, pra ficar com ela. E agora dizem que eles estão separados. Quatro meses que ele já tá procurando. Olha, o Dias corre aqui. A Betinha falou, mas se nem o Léo Dias sabe, como é que a gente vai saber? Gente, tá muito estranha essa história, não tá? Porque tem dois bebês, um relacionamento recente. Ele comprou essa briga. Faz sentido pra você? Faz sentido? A Betinha falou que não. Que a Betinha falou, olha, do mais um mistério que o... Histórias que o povo conta, mistérios que ninguém desvenda. Bom, por falar em mistérios que ninguém desvenda, mas que a Shakira tá com o... Como é que ele chama? Com o Lewis Hamilton, que, aliás, o Piquet fez aquela ofensa e vai ter que pagar cinco milhões, viu, Piquet? Bem feito. Quem fala o que quer, paga o que não quer. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. E o homem da caneta azul, gente, parece que os empresários sumiram com um milhão dele. Como é que essas pessoas, né, vão, se apostam assim do dinheiro dos outros? Cadeia que é bom? Nada. Eu não vou falar dessa notícia. Deixa eu só repassar, ver se eu não esqueci nada. Porque, gente, ainda não estou devidamente, mas eu estou quase, tô tentando, né, me repor. Mas, olha, vocês vão ver, cada dia é melhor. E tá frio aqui no sul. Meu Deus. E daqui a pouco, mais tarde, eu vou lá na Clínica Harmonia. E o que eles têm aí, uns procedimentos novos, maravilhosos, que eu já quero fazer. Aí a Betia falou, é, já que tá aqui, não custa fazer, né? Um beijo pra vocês e vejam a última. Olha, vê se alguém merece isso, gente. Alguém merece isso? Fala a verdade, gente. O mundo já acabou? Já. O mundo já acabou? Já. Como é que um homem fazia isso? Eu não entendi, a matéria também não é clara. Não dizia em que circunstâncias ele fazia isso. E fez durante muito tempo. Quem era essa mulher? Era paciente? Era namorada? O que que é isso? Loucura. Total. Tá bom. Tchau. Tchau.